Você está experimentando sintomas avançados de mudança de energia? Mudança de energia ou ascensão, é basicamente um aumento no nível de consciência e na energia vibratória, que cria uma mudança óbvia no nível de consciência que alguém possui. Você precisa se sintonizar com a energia universal, para experimentar essa mudança no nível de energia. Essas mudanças de energia são bastante naturais, e você sente que está passando por um processo de evolução. Quando o estado vibratório passa para um nível de energia mais alto, surgem alguns sintomas em seu corpo e mente, para demonstrar que a mudança está acontecendo dentro de você. Essas alterações reinicializam seu sistema, e você se sente como alguém completamente mudado. Os velhos padrões são perdidos, e um monte de novos, são adicionados ao seu ser. Seu corpo e sua mente, precisam acomodar essas mudanças, para chegar ao comprimento de onda certo com a energia universal. Se você estiver no processo de despertar, experimentará essas mudanças. Os principais sintomas da mudança de energia básica são os seguintes. Os sintomas no corpo podem ser suor intenso, sensação de náusea, gripe, tontura e zumbido nos ouvidos. Sua mente também experimenta coisas como esquecimento e depressão. Esses sintomas são comuns para a maioria das pessoas, que estão passando pela ascensão. Estes ficam lá com as pessoas por um bom tempo. No entanto, a frequência e o intervalo de tempo, podem ser diferentes para pessoas diferentes. Então, quando eles se unem, eles podem se ajudar, enquanto estão em diferentes níveis de frequência. Existem algumas pessoas que já passaram por essa mudança básica de energia, agora estão experimentando uma nova fase, em que um novo grupo de sintomas avançados de mudança de energia aparece. Alguns desses sintomas são semelhantes, aos que eles experimentaram na mudança de energia básica, além disso, há mais alguns que eles experimentam durante este processo avançado de ascensão. Você se sente muito cansado, como se tivesse perdido, o equilíbrio com a medicação. Você sente fortes dores de estômago e fortes problemas de indigestão. Seu padrão alimentar torna-se imprevisível. Às vezes você sente vontade de comer loucamente além de sua capacidade, você simplesmente preenche seu estômago. Outras vezes, você não sente vontade de comer. Você perde o controle sobre o seu apetite. Sua pele fica muito irritada, e você sente vontade de coçar o tempo todo. Sua garganta fica dolorida. Seu padrão de sono também muda drasticamente. Às vezes você sente vontade de dormir o dia todo e outras vezes você fica, se revirando na cama. Você não consegue dormir, nem quatro horas seguidas. A inércia assume o controle total sobre você. Você não tem vontade de fazer nada, apenas prefere ficar ocioso. Você se sente desmotivado. Você geralmente se sente estranho. Sem motivo aparente, você parece triste. Mesmo que haja momentos de felicidade, você mantém uma cara triste, e se sente abatido o tempo todo. Com tantas aflições, esta mudança energética que cresce ao longo de um período de tempo linear deixa um impacto drástico em seu corpo. É realmente muito difícil absorver seu impacto de uma só vez. Mesmo que seja tomado em fases, não é fácil para o corpo. Porém, com o passar do tempo, desenvolvemos a sensação de absorvê-lo lentamente. Ou seja, o progresso nos dá coragem para continuar com ela. No entanto, foi observado que, se você continuar com os sintomas da mudança de energia básica por um período mais longo, digamos quatro anos, ou mais, o corpo aceita bem, e os sintomas diminuem bastante. Portanto, mesmo que haja uma mudança avançada de energia, você não sente o impacto. O nível de gravidade é ajustado por um período mais longo. Esta é uma maneira mais recomendada de levá-lo em um ritmo mais lento, em vez de ser atingido em apenas alguns meses. Mais rápido o processo, a deterioração do corpo, é vista em maior escala. Dessa forma, o nível de gravidade fica muito alto. As pessoas relataram sofrer de enxaquecas. Existem outros sintomas também, e, em geral, as pessoas se sentem extremamente fracas. Isso pode ser possível devido à perda de vitaminas e minerais vitais de seu corpo. Isso não é de todo aconselhável e precisa de ajuda imediata. Eles devem manter seu corpo bom o suficiente, para fazer pelo menos seu trabalho diário. Você pode ter suores intensos, e aumento da temperatura corporal, mas se conseguir manter seu corpo mais fresco por algum meio, a intoxicação em seu corpo será muito reduzida, e você se sentirá confortável e relaxado. Não há sequer recaídas desses sofrimentos. A sensação de cansaço pesado, também é limitada a algum período, digamos alguns meses, quando você realmente não sente vontade de fazer nada. No entanto, quando isso passa, você se sente energizado para fazer mais coisas. A dor de estômago, é um sintoma grave, que você experimenta durante a mudança de energia avançada. Você sente que há uma explosão no estômago, e é muito difícil suportar a dor. Possivelmente pode ter sido iniciado por causa de algum alimento que você ingeriu. Mas você não pode simplesmente, se isentar da responsabilidade de comê-lo conscientemente. Disse que, além do veneno da comida ruim em seu estômago, algum tipo de sentimento negativo, como raiva, etc., também está preso à parede do estômago. O plexo nervoso, ou seja, o grupo de nervos radiantes situados na parte inferior do estômago, também é afetado adversamente. No entanto, quando você passa por isso, você se sente muito aliviado. Um grande sintoma da mudança de energia avançada, é que seus padrões alimentares se tornam muito imprevisíveis. Mesmo se você fosse rigoroso na dieta, você sente vontade de perder todo o controle sobre seus hábitos alimentares. Ao invés de se restringir a alimentos, que fazem bem a você, você simplesmente não se importa, e come o que tem vontade. Você não se importa com a natureza dos alimentos, e também não se preocupa muito com a quantidade que ingere. Pode ser um alimento com alto teor de gordura ou proteína, pode até ser uma estranha combinação de comida, você simplesmente não liga. Você pode comer o quanto quiser ou pode acomodar. A comida se torna uma obsessão para você. Contanto que você, se sinta feliz com sua alimentação, você simplesmente não se importa com o que as pessoas pensam sobre isso. De fato, foi visto que durante esse sintoma de mudança de energia, você se sente melhor em mudar para o alimento de sua escolha em vez de restringir a dieta alimentar. Isso reduz os sintomas de mudança também durante um período de tempo. Pode haver alguns, mas eles são definitivamente em menor grau. Embora existam muitos sintomas de mudança de energia, eles não são aplicáveis a todos. As pessoas são vistas com sintomas diferentes, e em graus variados. É que você pode ter um, mas em uma frequência tão baixa que, nem percebe. A manutenção do seu corpo, e as condições gerais de saúde, também desempenham um papel no nível de gravidade. Seus hábitos alimentares também determinam o nível de gravidade. Se você costuma comer alimentos saudáveis, os sintomas serão menos graves, do que em pessoas, que preferem comer fast food. Você deve amar seu corpo, e cuidar bem dele. Tudo dito e feito, é tudo para levá-lo a um nível mais alto de energia. Os sofrimentos que você teve mental, e fisicamente, você os levou no espírito certo para o seu propósito de passar para um estado de energia maior. E daí se você tiver que sofrer um pouco? Vale a pena, e depois de todos esses sofrimentos você merece muito esta sua ascensão. Gratidão. Namastê.